Anderson, ô garotinho Tchê, 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 paixão Essa é a dose, minha vaquerama Ei, me espera então Ô mulher, você é linda É a linda das mais lindas Igual a você não tem És a flor que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz o bem Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Seu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida amada Você é minha paixão Adeusada essa canção Estrelada a minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você Nem a mão do tempo a paz Quando você me abraça Sorrindo dizem voz baixa As coisas lindas que faz Lá no quarto ou no banheiro Tento olhar seu corpo inteiro De perfil lindo demais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Vou contra nós se casar Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra ali tem meus braços Não tenho medo de morrer Mulher tu és o encanto De todos os filmes românticos Tu és a mais linda sem Foi Deus e a natureza Quem te deu essa beleza Tão deslumbrante e serena És uma tremenda gata Daquelas que a morte mata E depois vai chorar com pena Sou vaqueiro apaixonado Quero estar sempre a teu lado E amar constantemente Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse romance da gente Você é minha paixão Vem amor me dê a mão Vamos ser felizes pra sempre Anderson, oh garotinho Diferentina, diferentão Tira o gelo dos papos Que vão também Vamos, velho Meu amigo Senta aqui Mas só beba se quiser Se não quer beber cerveja Beba uma pinga qualquer Só quero desabafar E agora vou lhe contar Tudo sobre essa mulher Ela é muito negosa E tem um cheiro de flor Tenho um andar envolvente E um olhar sedutor Tô amando até demais Confesso que sou capaz De morrer por esse amor Por isso meu caro amigo Vou lhe contar o meu drama Tô vivendo apaixonado Por alguém que não me ama A vida não tem mais graça Vou me lascar na cachaça Sem ela na minha cancha Quando lhe dou um abraço Ela me abraça também Diz que jura e se esforça Pra me amar e querer bem Diz até que me deseja Mas quando ela me beija Tá pensando em outro alguém Me tira fora do time Me expulsa, me dá cartão Me pede pra desistir E esquecer essa paixão Diz que prefere a saudade Dispensa a felicidade Só dormi com a solidão Meu amigo, me perdoe Por estar te alugando Sei que tá ficando tarde O bairro já tá quase fechando Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Pode ir pra casa dormir Que eu vou ficar aqui Pensando nela e chorando Anderson Oh garotinho Ei, 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 pajão Se amar for pecado Eu peco toda hora Diferente não Diferente não Lula de prata Vem trazer o meu amor Que foi embora E até hoje não voltou Me lembro o dia Que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Me lembro o dia Que ela saiu daqui Sem dizer aonde Fez a mala e viajou Eu passo o dia Todo o sol pensando nela Eu não me esqueço Do sorriso e o beijo dela E quando escuto Um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando escuto Um barulho no portão Penso que é minha paixão Saio e não vejo ela E quando vejo minha viola no canto Me lembro dela e não seguro O meu pranto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto Nós dois cantava Olhando a lua de prata Sinto muito a sua falta Meu amor, te amo tanto E seu perfume Que ficou no travesseiro Todas as noites Durmo o sol sentindo o cheiro De manhãzinha sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém vê meu desespero De manhãzinha sem dormir Eu me levanto Pra enxugar o meu pranto E ninguém vê meu desespero Pela janela A lua é clara e a varanda Pergunto a ela O que o meu coração manda Lua de prata Que clarei o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Lua de prata Que clarei o meu sertão Você viu minha paixão Me diz por onde ela anda Música Anderson Oh garotinho Jê, tê, tê, meu raqueiro Essa daqui É pra malpratar, viu? Diferentina Diferentão Fui buscar um boi de carro Que estava na prisão Pra levar pra o matador O apetito do patrão Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Quando eu joguei o laço O animal pra mim olhou E o que ele me falou Foi de corta coração Me disse assim Corta a dor Que triste destino é o meu Eu não sei por qual motivo Meu patrão me vendeu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Eu ajudei a tanta gente Fui escravo do roçado Depois de velho e cansado Ninguém me agradeceu Ao lado do tubo evapou O meu primeiro parceiro Só puxava o carro cheio Ao pé descendo o carreiro Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o camboê Na passagem do riacho Na passagem do riacho Me ajoelhava no barro Ou desatolava o carro Ou quebrava o camboê Quem trabalhava comigo Batia por desafor Cortava meu corpo inteiro Com um chicote de cor Em vez de me libertar Pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas taubas do matador Em vez de me libertar Pra eu morrer no cercado Meu sangue vai ser jorrado Nas taubas do matador Anderson Oh garotinho Eu sou rasgando E costurando Jê meu garotinho Diferente não Diferente não Eu sou muito feliz por ser raqueiro Me criei no sertão pegando gato Com o simples olhar de uma morena Eu fiquei para sempre apaixonado Eu pensava que fosse brincadeira De uma noite tão linda De fogueira Sem querer Segurei na sua mão Se eu contar Touca gente acredita Dessa jovem Tão linda E tão bonita É a filha mais nova Do padrão E quando são cinco horas da manhã Pensei em Deus Pensei em Deus que pra luta me levanta Corra a vista no pátio da fazenda Vejo o gado malhado em todo canto Eu pulsei da fazenda um bom vaqueiro Rô de ponta de pé para o terreiro Atendendo o recurso da paixão Sem temer a carranca do pai dela Na calçada Me escoro na janela E dou um beijo Na filha do padrão No final de semana tem forró Eu termino mais cedo o meu trabalho Tô comendo o cavalo e pendo o gado Guarda-sela, o jibão e o chucaio Um horário marcado pra nós dois Ela chega primeiro e eu depois O encontro da gente é no salão Invejosos, puxizam sem descanso Comentando na festa que eu só danço Com a filha mais nova do padrão O seu pai descobriu nosso namoro Quem é pop com rico nunca pode Ainda bem que na minha profissão Não conheço um vaqueiro pra ser mole Inventei de falar com o pai dela Pedi para me casar com ela Mas o velho jangado disse que não Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão Me botou da fazenda para fora Dessa vez eu vou ter que ir embora Mas só vou com a filha do padrão Anderson, ô garotinho Ei roqueiro, se tua cabeça tá doendo Prepare o serrote que as pontas tá crescendo Você fugiu de mim Você que quis assim Você não deu demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim Matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar E até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Hoje quer voltar Louca pra me amar Quem não te quer sou eu Vai embora Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Vai embora Vai embora Tudo acabou Vai embora Vai embora É o fim do nosso amor Você fugiu de mim Você que quis assim, você mudou demais Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Mostrou seus defeitos Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você subestimou Falou mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor Falou mal de mim Me humilhando assim, matando o nosso amor E começou a beber Começou a fumar e até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu E vai embora Vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor E vai embora, vai embora, tudo acabou E vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor Anderson, ô garotinho Menina, teus olhos tem um feitiço matador Acertou bem no meu peito quando você me olhou Ô mulher maravilhosa, os seus lábios cor de rosa mexeu com esse cantador Teu sorriso é mais brilhante que as estrelas lá do céu Me perdi quando olhei os seus olhos cor de mel Menina, teu corpo tem umas curvas que ninguém desenha nem a pincel Sua voz doce e romântica, teu jeitinho delicado Mulher da pele morena, de cabelos cacheado Você precisa saber que eu tô amando você E quero ser seu namorado Você precisa saber que eu tô amando você E quero ser seu namorado Mulher pra te conquistar até a morte eu enfrento Nada segura o homem com a paixão por dentro Se eu ganhar o seu amor nesses oito dias eu vou marcar nosso casamento Se por acaso você estiver me ouvindo agora Eu te peço por favor, por Deus e nossa senhora Que não despreze o amor de um raqueiro sofredor Que te ama e te adora Eu dedico essa canção pra você minha querida Eu não quero mais viver nessa paixão escondida Se é pra viver sem você prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida Se é pra viver sem você prefiro não mais te ver pra o resto da minha vida Anderson Oh garotinho Já entro no bar pedindo pra beber sem fazer pausa Tudo que eu beber por causa da paixão que eu tô sentindo Já não me vejo sorrindo Ando triste apaixonado Todo dia embriagado Tomando cana e ruendo Mulher você tá querendo E eu morro apaixonado Por causa dessa fingida Eu vivo desiludido Já tô sendo destruído Pela força da bebida O meu projeto de vida Tá sentudo e lacerado No corre já tô sarado Mas por dentro estou morrendo Mulher você tá querendo E eu morro apaixonado Quando eu estou em um bar Tomando me aguardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo E eu morro apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito um cachorro sem dono Ando nas ruas jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e ruendo Mulher você tá querendo E eu morro apaixonado Quando eu estou em um bar Tomando me aguardente Ela chega de repente E eu começo a me animar Mas em vez dela me olhar E de sentar do meu lado Ela vira pro outro lado Finge que não tá me vendo Mulher você tá querendo Que eu morro apaixonado Depois de tanto abandono Que essa ingrata me deu Até desapareceu Meu apetite, meu sono Feito um cachorro sem dono Vivo nas ruas jogado Todo dia embriagado Tomando pinga e ruendo Mulher você tá querendo E eu morro apaixonado Anderson Oh, garotinho Fui numa festa no sertão Pernambucano Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na festa Cheguei na festa E escutei lá com o boato Tomei cuidado Quando for entrar no mato Que eu vou cigano LG igual um gato Pra pegar ele Tem que ter opinião O fazendeiro O fazendeiro me abraçou E foi falando Esse boato Corre há mais de 15 anos Tem um diploma Para quem pega cigano E deixa ele Amarrado no morão Entrei no mato E encontrei o rastro dele Saí andando Logo à frente Avistei ele Dei quatro gritos Botei o cavalo nele Corri com ele Em cima do chapadão O boi corria Lá em cima da chapada Saí correndo A procura da baixada Deixando pedra E catigueira arrancada E pega ele Lá dentro do gutrilhão O touro velho O touro velho Não aguentou a carreira Amarrei ele No tronco de aroeira Ficou o cheiro Da casca da catingueira No meu chapéu Peneira A corrigibã Esse diploma Eu guardei como lembrança É uma prova Que no tempo da infância Eu fui raqueiro E com muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Eu fui raqueiro E com muita confiança Corri no mato E honrei minha profissão Anderson Oh garotinho Essa daqui vai pra todos vaqueiros Do meu Brasil Que todos vaqueiros Tem história De paixão Anderson Oh garotinho Vai subindo Vai trabalhando Moreno Solares Representando a Arena MS Produções Valeu boi Chegando o mês de novembro Tanto as primeiras chuvas É onícia vaquerana Em frente a casa calhada Vai olhar no campo O parque Se a rama já tá fechada O vaqueiro da fazenda É quem se arroupa primeiro Montado no seu cavalo Bonito e muito ligeiro E sai no campo Pensando na filha do fazendeiro Corre dentro da caatinga Rolando em cima da cela Se desviando Despiunha de gato E favela E apoia em versos Pensando na beleza Da donzela Dizendo em seu apoio Ova, a camança e bonita Vem no lugar do chucar E um lindo laço de fita Seu nome é Rosa do Carmo Verdadeiro Verdadeiro Todo vestido de couro Começa no desespero Mamãe, deixa eu ir embora Na garupa do vaqueiro O vaqueiro adoecendo Joga seus coros na cama Pelo campo cadua Como quem por ele chama Na porteira do burral Terra toda que zerrama Aê Diz ele Quando eu morrer Coloque em meu caixão Meu uniforme de couro Peneira, chapéu e mão Pra eu brincar com São Pedro Nas festas de apartação Aê Não esqueçam de botar As espora e o chapéu O retrato do cavalo Que sempre chamei Chechel Pra eu brincar com São Pedro Nas vaquejadas do céu Aê Diz ele Quando eu morrer Não quero chorir Nem lágrima Quero meu chapéu de couro E uma camisa encarnada Com as letras bem bonitas Foi o rei das vaquejadas Derminou me despedindo Das serras do estaguleiro Dos grudrilhãos da chapada Por esse Brasil inteiro Dos currad e das bebidas De todos os fazendeiros Dos currad e das bebidas 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 Dos currad e das bebidas